Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Aleluia Glória a Deus Preciso de um milagre sem dor Quantos precisam de um milagre? Mas não posso desistir de lutar Jamais desisto dos teus sonhos Pois hoje creio que o Senhor Já me escreveu com o sangue de Jesus No teu milagre creio que eu creio em ti, Senhor No teu milagre creio que eu creio em ti, Senhor Maravilhoso Hoje vou chamar Jesus Maravilhoso Hoje vou chamar Jesus Maravilhoso 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 Hoje vou chamar Jesus Maravilhoso Hoje vou chamar Jesus Maravilhoso 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 Maravilhoso